Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Então, gente, vou fazer com lanche da tarde e resolvi mostrar pra vocês, tá? Vou fazer um cuscuz de arroz. Pra quem conhece só cuscuz de milho, gente, também tem um cuscuz de arroz e ainda melhor, tá bom? Vou usar aqui uma quantidade aqui de cuscuz de arroz. Vou usar a fécula de mandioca, a conhecida goma, tá, gente? Porque ela dá uma liga melhor no cuscuz. Tô utilizando aí uma colher e meia de goma, tá? Uma pitadinha de sal. E vou molhar bem essa massa e deixar ela um pouquinho reservada, tá? Aí eu já coloquei água na cuscuzera. Gente, não reparem, minha cuscuzera é velhinha, bem antiga, né? Mas prepara o cuscuz do mesmo jeito, tá bom? Então, já ficou no ponto e vou adicionar aqui dentro da minha cuscuzera. Com cuidado pra não cair, porque ela não tem mais aquele cabinho no meio, tá? Ela é bem antiga mesmo. É, então é isso, gente. Olha só. Agora eu vou tampar. Vou ligar aqui o fogo. E é questão de três minutinhos e ela já está no ponto, tá? É rapidinho. Olha só, fica bem fofinho, gente. Uma delícia pro lanche da tarde, pro café da manhã, principalmente. Olha só. Ela fica bem, bem fofinha assim. Se você preferir não colocar a goma, que é a fécula de mandioca, pra quem conhece, também é assim. Também pode fazer sem a goma, tá bom, gente? Também fica bom, tá? Aí uma manteiguinha bem quentinha fica uma delícia também, tá, gente? Olha só. Então, é isso, gente. Foi só um pequeno vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Curta, comenta e compartilhe. E se você é novo por aqui, aproveita logo aí, se inscreva no canal e ative também o sininho das notificações, tá bom, gente? E é isso aí. A gente se encontra aqui no próximo vídeo. Ok? Um beijo e até a próxima. Fui. Um beijo e até a próxima.